No sábado, no campo do Guadalupe, o Botafogo Algodão venceu o Internacional Amigos da Bola por 4 a 0 e subiu da quinta para a terceira colocação da Xaviá. Já a União Esportiva Cidade Jardim goleou o Atlético Gabiroval por 8 a 2. No domingo, a União Guarani-Milanés se venceu o Nápoles por 8 a 1 e assumiu a segunda posição da Xavi-C. Mesmo com a derrota, o Nápoles, que tem um bom desempenho no campeonato, caiu para a terceira posição e está entre os quatro melhores classificados que passam para as oitavas de final.